Tarde de sexta-feira, você acompanhando o Jornal Agora e grandes ofertas que você vai encontrar aqui na Alemanha da Avenida Jovem de 3. Foca aí que máquina! Esse é o novo Gol G6 que está com condições especiais para hoje. Boa tarde, nosso gerente de vendas, Grande Marcel. Boa tarde, pessoal. Com certeza você vai vir agora para a Alemanha Veículos para poder aproveitar essa grande oferta que é o Gol Geração 6, 2013-2013, hein, pessoal? É 2013-2013, com ar-condicionado, direção, vírus e travas, por apenas R$ 31.990, Tiago. Repetindo o preço. R$ 31.990, você vai encontrar o Gol Geração 6, com ar-condicionado, direção, vírus e travas e mais, Tiago. 60 meses para pagar, com a pequena entrada, você vai financiar com a taxa de 0,99 em 60 meses, com a primeira parcela, Tiago, para 60 dias, Tiago. Lembrando que é lançamento, lançamento Volkswagen, novo Gol G6, mais uma vez, com as melhores condições, as melhores ofertas aqui. Marcel, outra novidade, outra oferta especial aí para os nossos clientes que estão agora acompanhando o Jornal Agora. Com certeza. O novo Fox, pessoal, também está com superpreço, uma supercondição. Novo Fox, modelo 2013, com ar-condicionado, direção, vírus e travas e mais, airbag ABS, por apenas R$ 35.990, Tiago. Com MP3, alto-falante, grátis, Tiago. É só aqui na Alemanha Veículos, lembrando... Que o Fox, aliás, não só o Fox, como toda a linha, você vai dar uma entrada e financiar com a taxa de 0,99 em 60 meses, com a primeira prestação para 60 dias, Tiago. É 60 dias para pagar a primeira. Coisa boa, valeu. Grande Marcel, gerente de vendas, você que está em casa, vem para cá, para a Alemanha Veículos e garantir ofertas especiais como essa. Obrigado.